Olá, vamos aos destaques do NC2 para esta quarta-feira, 1º de novembro. Estiagem deixa baixo o nível das águas do rio e temperatura acima dos 40 graus em Caxias. O que se espera é que comece a chover o quanto antes, para aumentar o nível da água do rio e amenizar o calor. Iniciada a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. O criador deve obedecer aos aspectos práticos da imunização, como utilização correta da vacina, prazos e documentação. Presa dupla suspeita de praticar assaltos na cidade. Foram encontrados dois aparelhos celulares, relógios de pulso, além de um revólver calibre .38 municiado. Escola abre inscrições para o Aulão do Enem. Onde estaremos fazendo uma mega revisão com os nossos alunos do terceirão. Estamos abrindo para a comunidade. Daqui a pouco, no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição.